MÚSICA 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 O Cano pediu ter cruzamento na direção do Cano. Gol! Parte o Cano com o pé no pé. Gol! Do Vasco! O Cano pediu, o Pikachu passou, o Benítez, o Cano! Gol! Cruzamento pode ser para o Cano, voltou no Felipe, o Bastos arrumou para o Cano! Gol! Vai Vasco no ataque, a bola com o Pikachu, voltou, olha o Cano! O Cano está lá no meio, olha o levantamento, vai subindo o Talismagno, o Cano! Gol! Esmagno lá no alto do seu televisor, Andrei tocou para o Cano, bateu! Gol! Benítez rolou para o meio, a chegada, a chance, toque para o Cano! Gol! Autorizado, Cano para a bola, bateu! Gol! É, o gol sai muito cedo, né? E é uma boa escapada com o Benítez, tabelando com o Pikachu, se antecipando a marcação para fazer o cruzamento para o Cano com o gol aberto. Então, mais uma vez, o irmão Cano mostrando, a sua, não que dessa vez tenha sido uma finalização difícil. O corte de cabeça é parcial do João Vítor, Talismagno pisa na bola, rabiscou, achou o ângulo para o chute, ela vem desviada, Cano! Gol! Sexto gol no campeonato, o Talismagno bateu em nível... Olha o Benítez, tem o Cano na área, levantou para o Cano! Pegou o goleiro, largou o Cano lá dentro! Gol! Gol do Vasco! Chegada do Vasco com o Léo Gil, Cano na área, o cruzamento, a movimentação do Cano! Gol! Gol do Vasco! A área, fez o cruzamento, Cano! Gol! Aí saiu jogando, boa bola para o Torres. Lindo passe para o Cano! Cano saiu na cara do Volpi, pé direito! Gol! Boa bola na ponta, parte o cruzamento, a chance do primeiro, Cano! Vamos todos gritar de coração, gol! A chapa esquenta aqui dentro e fora do campo, o Léo Gil bateu para o gol, atenção, Cano! Gol do Vasco! Esse é o Brasileirão, que segue bombando, estamos juntos no Sport TV! Arana, olha o Arana vacilando, o Cano! Gol! Troca passes o Vasco, o Cano pediu, tem lançamento para ele, no peito, o Cano bateu para o gol! Gol! Se livrou da marcação, tenta mais o drible, Carlinhos ganhou, bateu para o gol, defendeu o Tadeu, soltou o Cano! Gol! Botou dentro da área, olha só o Andrei, bateu para o cruzado! Gol! A jogada, a Morato girou, jogou na frente, Cano! Gol! Gol! Atenção, Paulinho fez a infiltração, o passe é bom, o cruzamento para o Verrete! O Vasco é para quem acredita! Gol! Gol do Vasco! Autorizado, Verrete contra Cleiton, partiu Verrete, pé direito nela! Gol! Vai para o canto esquerdo, Cleiton vai para o canto direito, nenhum... O Gigante, autorizado, correu, Verrete, bateu para o gol lá dentro! Gol! Cabeçada, Léo também, Verrete se desloca, o cruzamento, Verrete! Gol! A chance para o Paulinho, Samari, já tem amarelo, foi ultrapassado pelo Paulinho, cruzamento, dominou o Verrete, bateu! Gol! Busando dessas jogadas pelas pontas, levantamento, o toque do Verrete! Gol! 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 Vai daí, tentou queimar para o gol, foi travado pelo Verrete, e agora é o contra-ataque do Vasco! Parte com ela, o PEC, invadiu a grande era, saiu cara a cara, tocou de lado, Verrete! Gol! Campeão continental, tetracampeão brasileiro, a bola batida no Michael, de cabeça, olha o gol, Verrete! Gol! Gol! Vai embora para o Vasco, Gabriel, pé aqui pela direita, já passou pelo primeiro, levou, cruzamento, racerinho, Verrete lá dentro! Gol! Ifa, ele tem, ele tem calma, vamos ver. Olha o cruzamento lá para dentro da grande era, para o Verrete! Chegou no estilo artilheiro, de novo para você, cruzamento, antecipou a marcação do Veríssimo, que nem viu a corda-bola! Verrete, preparado, cobrou, bateu e fez! Gol! Vai pintar o cruzamento do Puma dentro da área, e o toque! Gol! 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 É do Vasco! Por resultados iguais nas semifinais, é o Novo Iguaçu. O Verrete, frente a frente com o goleiro, bateu o Pirata! Gol! Entrar na área do Igor Vinhas. Tabelinha curta, Adson, aperta o caminho para Paulo Henrique, olhou para a área, apitou, cruzamento no Verrete! Gol! Por dentro, Rayan segura, Rayan, que bolão! A frente para David, cruzamento para Verrete! Gol! No final, David, toca atrás, o gol, levantou o Verrete! Gol! 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 Verrete, correu para a bola! Olho no lance! É! 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 Fora da área, ajeita, fecha com tudo ali o Fortaleza, Paevi, o Pumi está passando, tem levantamento, o Verrete! Gol! 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 O que é isso?